Muito bem, nós estudamos na vida dos profetas de Deus como que Deus falava de uma maneira tão clara, de uma maneira tão direta e usando muitas vezes as circunstâncias para mostrar verdades espirituais tão importantes. Vamos ver isto nos profetas de Israel, vamos ver isto na sua comunhão com Deus, na sua caminhada com o Senhor. O profeta Elias foi um homem que andou tão perto com o Senhor que a palavra de Deus nos mostra como ele foi transladado à presença do Senhor sem ter passado pela morte. Ele venceu a morte de uma forma, tendo sido levado aos céus sem experimentar a morte física. E nós vamos ver o profeta Eliseu, o profeta que ficou no lugar do profeta Elias, tendo experiências tão fantásticas também com Deus. Eliseu é um homem que viveu algum tempo, ou bastante tempo, Eliseu experimentou enfermidade, ele faleceu com enfermidade, experimentou estar acamado, mas foi tão interessante que Eliseu, tendo sido sepultado, tempos depois de estar ali os seus ossos no túmulo, quando estavam enterrando, fazendo o féretro, o enterro de um homem, os sabeus, ou seja, ladrões, vizinhos, um bando de malfeitores, um arrastão de ladrões, surgiu enquanto eles estavam fazendo aquele enterro. Então aqueles homens jogaram rapidamente o defunto ali sobre os ossos de Eliseu, e procuraram se esconder e procuraram salvar a sua vida, e aquele homem, ao tocar aquele corpo morto, ao tocar os ossos de Eliseu, reviveu. Ou seja, Eliseu experimentou a morte, mas a morte não teve o domínio sobre ele no sentido de a vida e o poder de Deus ainda estavam ali, mesmo nos ossos do profeta Eliseu. Sabemos que morrer não é o aniquilamento, não é o final da linha, não é o fim, mas a morte é apenas uma separação. Separação do corpo, a separação da alma, do espírito, do corpo, que vai ser degenerado e que vai ser transformado. Haverá um novo corpo. Mas vamos ver aqui como que Deus usou o profeta Eliseu para que a morte não alcançasse seus discípulos em um momento tão especial, em um momento quando havia tanta dificuldade, tantas lutas para a manutenção do seu seminário, se podemos chamar assim, a escola de profetas dirigida por Eliseu. Passando por momentos de escassez, momentos em que não tinham abundância de recursos para comprar comida para todos os discípulos, e então experimentaram algo que a morte rondou bem perto. Vamos ver então. Abra sua Bíblia em 1º Arreis, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 38 até o 41. Diz assim a palavra. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço, põe a panela grande ao lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então, saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu sua capa de colossíntidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois, deram de comer aos homens. Vamos parar um pouquinho aqui no texto. Então, nós estamos vendo que havia fome. Um tempo difícil, um tempo de escassez, um tempo em que as coisas não estavam muito bem em Israel. E nós vamos ver em toda a história desta nação, vários momentos acontecendo de fome naquela região. De escassez na região de Israel. Vamos ver momentos de seca. E no período da seca, quando não temos chuvas, então não temos o alimento da terra, os vegetais, os grãos, os frutos. Não temos o alimento através dos animais, das ovelhas, dos bois, o leite, a carne. E então, a fome chega e bate a porta na casa das pessoas ali na nação. Então, vemos aqui que estava Israel passando por este momento. Passando por este momento de escassez. Havia fome naquela terra. E o profeta ali estava com seus discípulos. Era preciso lhes dar comida. Não tinham como comprar. Não tinham como fazer. E chegaram e disseram, olha, não temos comida. Não temos nada para servir para os discípulos. Ele então falou ao seu moço. Quando diz aqui, o moço do profeta. Era aquele discípulo que estava ali tão próximo, que estava aprendendo com o profeta. Estava, seria um líder no lugar daquele profeta. O profeta era o seu mentor. Então, ele estava aprendendo, caminhando junto, lado a lado com o profeta. E ele então disse ao seu moço. Põe a panela grande ao lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Só essa palavra. Põe a panela grande ao lume. Coloca lá no fogão a maior panela que tem e nós vamos comer. Procure alguma coisa e você vai encontrar. Nós vamos ter o que comer. A panela foi colocada, mas o que eles tinham para comer? Nada. Saíram então ao campo para procurar algo. Quem sabe encontrariam, não sei, uma fruta pão? Encontrariam batatas, mandioca? Trazendo isso para o nosso contexto brasileiro, é claro. Mas saíram ao campo a procurar a comida. E o que acharam? A Bíblia nos diz aqui que aquele homem sai ao campo, sai junto com uma turma, é claro, e encontra uma trepadeira silvestre. Aquela árvore bonita, aquela aparência boa, aquele fruto com uma cara de ser uma coisa boa. Vai dar uma boa sopa. Vamos ver no que isto vai dar. Quando os homens estão na cozinha, nós podemos esperar uma comida muito boa ou muito ruim. Muito boa. Nós temos muitos bons cozinheiros, chefes de cozinha maravilhosos, que cozinham tremendamente bem. Mas aqui é o que parece. Quem estava como chefe de cozinha agora, não conhecia muito bem desta tarefa. E pegou aquelas colocíntidas. Pegou um fruto que tinha uma boa aparência, mas que era venenoso. Não servia para alimentação. E picaram aquilo tudo ali, jogaram dentro da panela, e fizeram aquela sopa, aquela gororoba, se podemos dizer assim. E na hora que alguém prova, diz, olha não, como isso! Morte na panela. Essa comida está envenenada. Está contaminada. Essa comida vai matar. Quando se descobre isso em tempo, é muito bom. É tão triste quando há pessoas que às vezes morrem sem saber o motivo, porque estão passando mal, porque comeram algo estragado, uma bactéria ali tão violenta, no enlatado, em uma fruta, ou alguma coisa que estava já estragada, passada. E alguém então dá este aviso. Morte na panela. Morte. Agora, além da fome, eles teriam de vencer a questão de envenenamento. Eles teriam de vencer a questão de uma comida tão bonita, ou algo de uma aparência tão boa, mas que não prestava. Que não servia para se comer. O que fazer? O assunto é levado ao profeta. O assunto é levado a Eliseu. Como vencer a morte na panela? Como vencer? Vamos espiritualizar um pouquinho todo este contexto. Sabemos que o alimento, nós precisamos dele para manter a vida. O alimento, ele se incorpora em nosso físico. Ou seja, todo o nosso físico é composto e é fortalecido e é mantido por aquilo que nós comemos. Toda a nossa alimentação, ela vem e as moléculas vão fazer parte do nosso corpo. O cálcio, as proteínas, tudo isto vem fazer parte do nosso corpo. Ou seja, o nosso corpo físico é formado por aquilo que nós nos alimentamos. Aquele alimento que entra pela nossa boca, mantém o nosso corpo vivo. Mas nós também somos alimentados espiritualmente. alimentados em nossa alma, alimentados em nosso espírito. E o alimento que entra no nosso espírito, em nossa alma, vai entrar através dos nossos olhos, daquilo que nós lemos, dos nossos ouvidos, daquilo que nós ouvimos. Através dos nossos sentidos, seremos alimentados em nossa alma, em nosso espírito. Se nós damos um bom alimento, a vida se mantém. Se nós damos um bom alimento, nós temos força, temos energia e temos graça para viver e ajudar os outros ao nosso redor. Mas se entra um alimento estragado, se vem um alimento contaminado, envenenado, Então, nossa alma, nosso espírito, podem experimentar a morte. Podem morrer. Podem experimentar essa contaminação e vir o mal-estar, a enfermidade espiritual. É isso aí. Você pode compreender aquilo que entra no nosso interior. Por isso, o apóstolo Paulo nos fala lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, ele diz Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, entrar na nossa mente, entrar para o nosso pensamento, somente coisas boas, que é bom. Se a palavra de Deus nos diz, não faleis mal uns dos outros, isto é para o nosso próprio bem. Porque falar mal dos outros vai nos contaminar, vai nos envenenar, vai nos adoecer. Não faleis mal uns dos outros. O que é bom é aquilo que foi provado. A palavra de Deus, a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Por isso, vale a pena ser nosso alimento, nos alimentarmos da palavra de Deus, que é boa. A comida que o mundo oferece, o que o mundo tem oferecido para as pessoas, para a sua mente, seja como entretenimento, seja de qualquer outra forma, tantos alimentos espirituais vêm contaminados. Contaminados com a mentira, contaminados com a maldade, contaminados com a violência, contaminados com a pornografia, contaminados com tantas coisas que matam a nossa alma. O alimento é tão importante. Por isso, quando a gente vai comprar um alimento, nós olhamos a data de validade dele, se está bom, se está perecendo, se está saudável ou não. Nós olhamos, porque isso compromete a nossa saúde. Isso compromete a nossa vida. Então, nesta panela que foi indicada para ser colocada ao lume, nesta panela, o alimento que foi preparado. Nós vemos, quando você olha um prato de comida, você imagina quantas pessoas no mundo trabalharam para termos um prato de comida. Não sei o que você comeu hoje, não sei o que você vai comer, mas o brasileiro sempre tem arroz, feijão, carne, verduras, legumes, água ou um suco. E quando você olha aquele alimento e você pode imaginar, você não vai conseguir fazer a conta de quantas pessoas trabalharam para que você tivesse aquele alimento. Quantas pessoas, desde o campo, desde a semente, desde o preparo daquela semente, o plantio, a colheita, a ida para o mercado, a compra, o cozimento, o preparo daquele alimento. Ai, 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 são milhares, milhões de pessoas trabalhando para o nosso bem comum. Milhões trabalhando por aquele alimento que está à nossa disposição. Assim também, o alimento espiritual. Há tantas pessoas trabalhando para o bem. Há tantas pessoas trabalhando, por exemplo, aqui estamos na Rede Super, trabalhando para te dar um alimento saudável, para te dar a palavra de Deus, para te dar a verdade, a alegria, a paz, a presença do Senhor. Mas existem também, em contrapartida, outros milhares e milhões de pessoas trabalhando para trazer um alimento que não presta. Às vezes a gente pensa, como pode uma pessoa fazer um pacto com Satanás, sabendo que o final é morte, é o inferno, é a condenação? Como pode uma mente humana pensar algo assim, dedicar o seu trabalho para as trevas? E há quantas pessoas trabalhando nisso? Vemos hoje os desenhos animados na televisão, quanta feitiçaria, pornografia, violência, maldade, rebelião, rebeldia, sendo ministradas às crianças através de um alimento deteriorado, um alimento envenenado. Se às vezes você pegar um litro de leite e se for pingada ali apenas uma gotinha de veneno, você tomaria? Claro que não. Apenas aquela gotinha em tanto leite vai destruir completamente aquele alimento. Por isso, nós devemos ter cuidado com aquilo que alimenta a nossa alma, com aquilo que você lê, com aquilo que você acessa, com aquilo que você ouve, com aquilo que você assiste. São alimentos da nossa alma que podem nos contaminar. E às vezes, como nessa história bíblica, tem uma aparência bonita, tem uma aparência de gostoso, de saudável, que bonito, parece muito bom, mas morte na panela. Esse foi o grito de um dos discípulos do profeta Eliseu. Meu Senhor, há morte na panela. Vamos continuar o texto, diz, E não puderam comer. Porém, ele disse, Trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse, Tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Um milagre como Eliseu venceu a morte. Como Eliseu venceu a contaminação através da farinha. Que farinha era esta? A farinha que se usava, a farinha que a Bíblia nos mostra em todo o tempo, desde o Gênesis, é a farinha de trigo. A farinha de trigo. A farinha de fazer o pão, o alimento básico e saudável em Israel e em todas as nações. O profeta disse, Trazei-me farinha. Traga uma farinha para mim. Será que a farinha ia conseguir fazer algo no meio daquela panela contaminada? Como ia ficar essa comida com farinha? Como seria? E trouxeram farinha para o profeta Eliseu. Ele a tomou e colocou na panela. Colocou ali a farinha. O que simboliza esta farinha no mundo espiritual? O trigo que foi moído. Jesus disse, Quando vieram a ele gregos, querendo vê-lo, querendo ouvi-lo, querendo levar, não somente o seu nome, a sua fama, mas a sua filosofia para a Grécia. E Filipe disse a Jesus, Olha, estão aí uns gregos, eles querem ver-te. Jesus respondeu dizendo, Se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica a ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Jesus estava dizendo a respeito da cruz que estava diante dele daí alguns dias. Ele estava confirmando a sua morte na cruz. Lá em Isaías 53, quando Isaías falava da prefiguração da morte do Messias na cruz, ele diz, porque ao pai agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Moer, moer, a farinha é o grão de trigo que foi moído, triturado, moído, não uma, duas vezes, mas ali naquele moinho, até perder a sua consistência total como grão, até tornar-se quase como um pó fino, farinha. Farinha. Nos fala de Jesus. E Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que crê em mim, eu ressuscitarei no último dia. Ele não experimentará a morte, ele terá a vida eterna. Ele disse, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Jesus é esse pão. Jesus, essa farinha simboliza Jesus, a sua obra, o seu ensino, os princípios que ele nos trouxe, e ele próprio, Jesus, em nós, alimentando-nos dele, alimentando-nos da palavra de Deus, alimentando-nos do Filho de Deus, do seu poder e da sua palavra, absorvendo em nós a obra que Jesus fez ali na cruz do Calvário, dando a sua vida por nós. Esta farinha, lançada ali naquela panela, tirou a morte, venceu a morte, limpou o alimento, transformou o alimento, tirando a morte e trazendo vida. É isso que Jesus faz conosco. É isso que ele fez na minha vida e quer fazer na sua vida. Tirar a morte, tirar a condenação, tirar o gosto ruim da vida, tirar a impressão ruim, a depressão, a ansiedade, o pecado, a maldade, a perversão, tirar os maus costumes, os vícios, tirar tudo o que traz morte e fazer jorrar vida e vida com abundância. Vencer a morte, a morte espiritual, é através desta farinha, é através deste pão, é através de Jesus. Ah, que você possa se alimentar dele e experimentar a vida abundante. Vamos fazer isto agora? Eu te convido a orar comigo. Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe e ore comigo, dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados, que o Senhor me lave e me purifique de toda iniquidade. Dá-me um coração puro, reto na tua presença. Oh, Senhor, passa, Senhor, o sangue de Jesus sobre a minha mente, meus olhos, meus lábios, meus ouvidos, minhas mãos, meus pés, meu coração, a minha mente. Lava-me, santifica-me, purifica-me completamente e dá-me um coração puro diante de ti, um coração cheio da tua graça e da tua presença. Eu me entrego a ti com tudo que sou e tenho para ser em tuas mãos um instrumento do teu amor aqui na terra, um instrumento da tua paz, levando a tua presença por onde eu for. Pai, nós oramos também pelas pessoas que nos assistem, que já têm Jesus como Salvador, mas estão passando por momentos difíceis. Recebam agora o toque do teu Espírito Santo, o toque de paz, o toque de amor, o toque de perdão, mas também o toque de cura. Sejam curados os enfermos, sejam libertos os que estão cativos pelo inimigo, sejam livres, possam conhecer a alegria de andar com Jesus e de viver na tua plenitude. Abençoamos cada lar, cada família, no nome precioso de Jesus, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.